Mas não vão ser poder Gente, sério, eu não entendo Sério, eu tenho tanta cara de acabada assim Pra parecer que eu tenho 23 anos Sendo que eu tenho 61 Sério, eu não entendo Juro, isso me deixa depressiva Quando eu vou ficar careca Eu quero ver vocês falarem que eu tenho cara de 23 anos Eu vou participar do Culpa das Estrelas Gente, todo mundo de 16 anos tem essa cara Vocês que estão lá atrás Que estão achando que 16 anos Ai, não vou nem falar nada TikTok é 16 campanhas voluntárias Tá bom? Eu faço parte de várias ONGs, entendeu? Tenho 18 com cara de 15 Gente, entrou... Não é de você que eu tô falando, tá, Guedes? Tô falando de outra pessoa Entrou um tonhão Uma tonhona Na minha live De 25 anos Falando que parece ser mais nova que eu Minha filha Só se você for a mais nova da academia, né? Que mais nova que eu nunca, né? Gente, pelo amor de Deus A mina com uns 50 rugas na cara Falando de mim Oi, calma, Cruz Calma, Pikmini Nossa, eu fiquei... Eu fiquei puta Porque a mina parece estar com o pé na cova Falando que parece ser mais nova que eu E que eu pareço ser muito velha Eu sou amiga dela no TikTok, mas... Como assim? Viajei Explanou o homem Entrou em desespero Quer um casaquinho? Pick me É... Gente, é porque não é vocês Não é vocês Gente, eu fiquei muito puta nesse dia Juro A única mulher que eu gosto na minha live Não A única pessoa que eu gosto na minha live É a Mi Só a Mi Gente, faz cinco... Rápido Chave Pix Meu filho, você acha que eu tô passando fome? Que eu preciso de uma... Nossa, tô muito atalha, né? Gente, vou parar com esses hábitos Pick me This face This face legal da raça, mano Desculpa Assim, até pra você é bonita Mano Acho que é o ângulo Você parece muito a minha namorada Mano, não pareço, velho Sério Não estou entendendo vocês Você ficaria legal com uma aliança? Mano, acho que eu tô bem sem aliança, velho Acho que eu ficaria melhor sem Acho que você fica mais brava na live com mulher do que com homem Mano Verdade Mas é porque, tipo assim Não é por causa que tem mulher Porque eu amo quando entra, tipo, mulher na minha live e perguntam, sei lá Ai, de onde é o rímel? Acho muito fofo Agora, quando entra a mulher falando do meu cabelo, falando que eu sou pick me Eu tenho vontade de... Não Elas Do cabelo eu lembro Elas sempre falam do meu cabelo Não essa Felipe, ela era fake, mano Ela era fake Gente, eu não trabalho Só se for como jovem aprendiz O que foi, Marques, que você tá virando o olho aí? Luizinho Canhês Virgin Dizem que essa live Eu te ligo, cara Mano Melhor não Chama o cara de mijão Fez extensão Mano Eu tenho extensão Tá Você me deixou no vácuo, Caô Cruz Eu trabalhei desde os 13 Foda Gente, sério Eu tenho vontade de me meter assim, ó Desse tamanho, entendeu? Não, eu adoro muito mais legal na última live Foda, né? Eu não gosto de levar vácuo no Instagram Aí eu E o Kiko Gente, tenho muita vontade de falar isso, velho Lembrei que eu tenho que lavar o cabelo Eu lavei o cabelo ontem Mas eu vou ter que lavar de novo Porque eu vou Eu tô brincando, Caô Cruz Meu Deus, velho Lava mesmo Caralho Tá bom, então Pra você tudo é vácuo também O MC Castanha O MC Castanha Gente, eu odeio quando vocês ficam me tratando mal Porque aí quando eu explodo Eu fico insuportável Entendeu? Nossa, tô muito pequena hoje Real Já sei Vou tirar uma foto Parece a Parisotto Já me falaram isso Ah, é, não tem bateria Mano, meu olho tá vermelho Ah não, é a Luiz É Parisito Que entorpecente De cara a boca Parece sim Caralho, Cala Cruz Tá coringando Como fazer alguém Mano, tá muito bagunçado Meu corpo Tá arrumado Mano, eu sou literalmente igual Gabriel G Mano, Gabriel G Você é muito L Bia, qual o seu treino Flávio na Acad Glúteos Gente, eu amo, juro É muito legal É muito legal Mentira Eu gosto de quadríceps também Por mais que eu não queira desenvolver meu quadríceps Porque eu não acho, tipo, uau Mas eu treino muito quadríceps, mano E eu odiava braço também Mas agora eu gosto de treinar braço Gente 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 Meu Mookie Meu Mookie Mano, olha aqui Tá ficando dura Eu não sei porque você mais me lembra A Sandy Nossa, acabou comigo Gente, eu treino braço, tipo, duas vezes no mês Bia, eu vi tua live que tu fez umas horas antes no dia do Enem Mano, pior que eu fui muito bem do Enem Mas eu não estudei, né, então O que que sua avó mandou? O que que minha avó mandou? Gente Eu ia falar um negócio, mas melhor não Melhor não Gente, não é segredo? Eu sou carioca, já falei No TikTok Ah, nem lembro Felipe, para de ser estranho Você fica olhando meus tweets Você fica perguntando as coisas Ser estranho, mano Como foi sua redação? Mano, eu usei modelo Porque como eu tô no segundo ano Tava, né? Porque acabou minhas aulas Começando o segundo ano Eu Eu não queria perder tempo Com redação Aí eu fiz modelo Eu consegui encaixar Consegui decorar o modelo, mas Mez Hup Coincuinho